Fala galera, beleza? Eu sou o Nicolas e estamos aqui hoje para a segunda aula do nosso curso sobre hardware e hoje eu estou aqui para continuar falando sobre CPUs. Só que o primeiro vídeo foi um vídeo mais explicativo, explicando um pouco da função e deixando claro que CPU não é gabinete. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o lado vermelho e o lado azul, que é a AMD e Intel e falar para vocês um pouco sobre os modelos que essas empresas estão disponibilizando aí no mercado. Começando pelo lado vermelho, que é a AMD, nós temos aí algumas linhas, sendo as mais famosas, os Athlon e os Ryzen. A AMD e Athlon são os processadores mais de entrada, que tem um desempenho baixo, tem pouco desempenho, mas também custa pouco. E assim, para você que está querendo mais tarefas voltadas para escritório, home office, etc, a linha Athlon às vezes já vai te servir muito bem porque mesmo sendo processadores um pouco mais antigos, mais antigos não, um pouco mais fracos, eles trabalham na arquitetura nova da AMD e eles têm um desempenho até que aceitável, né? E aí, quando você já está querendo exigir um pouco mais do computador, você já salta para a linha Ryzen que nós temos os Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9, né? A linha Ryzen, ela se iniciou ali em 2017 e até hoje ela vem ganhando atualizações e agora já está indo para os Ryzen da série 7, né? Da sétima geração, que são os AMD Ryzen aí que vão mudar totalmente o mercado da AMD porque vai mudar de socket e vai ganhar algumas tecnologias novas. Só que falando do que nós temos até hoje no mercado, são os processadores AMD do socket AM4. O que é o socket? Socket é onde você encaixa o processador, né? Cada placa-mãe tem um socket diferente e cada processador vai variar de tamanho, conexões, quantidade de pinos que vai conectar no processador e por isso você deve se atentar bastante antes de comprar o seu processador e sua placa-mãe porque determinado processador só vai funcionar com determinado tipo de placa-mãe. E isso daí a gente vai ver no próximo vídeo que vai ser sobre placas-mães, né? E a gente vai trabalhar um pouco sobre os sockets. Mas voltando aqui a falar do processador em si, os AMD Ryzen já são processadores com desempenho mais aceitável onde o primeiro, né? Que seria o mais baratinho que é o Ryzen 3 ele já fornece ali 4 núcleos com 8 threads. O que que são os núcleos? Cada núcleo é, como eu falei no vídeo passado, é aquele quadradinho que tinha na ilustração, né? Cada núcleo ali é um trabalhador diferente, vamos supor assim, um setor diferente de uma fábrica, vamos colocar assim. Cada núcleo é um setor diferente de uma fábrica e eles vão exercer ali as funções, né? E todos ali muito rápido, né? Então geralmente quanto mais núcleo, mais desempenho, né? A mesma coisa em uma fábrica. Quanto mais trabalhadores, quanto mais coisa na fábrica, maior a produção. Então, já começa ali, na linha de entrada, a gente já tem processadores 4 barra 8. O que que seriam os threads? Os threads seriam uns núcleos virtuais, né? Não tem um espaço físico, mas dentro de um núcleo funciona outro, vamos dizer assim. E quando um processador é 4 núcleos com 8 threads, significa que cada núcleo emula 2 threads. Então, aumenta mais ainda o desempenho. Passando para o Ryzen 5, já são processadores ali um pouco mais intermediários. Para um público que quer gravar vídeos, fazer lives, né? E ir jogando jogos um pouco mais pesados. E aí você já consegue extrair mais desempenho, porque são processadores com 6 núcleos e 12 threads. Passando para o processador que eu uso, por exemplo, que é o Ryzen 7. O Ryzen 7 já é um processador aí com 8 núcleos e 16 threads. Que já é para exercer tarefas mais pesadas ainda. Para quem vai editar um vídeo, fazer uma edição um pouco mais pesada, jogar jogos mais pesados. Que vai ter tarefas que vão exigir mais de alguns recursos. Aí você já vai precisar de um processador com mais desempenho. E o Ryzen 7, às vezes, pode ser esse processador. Ryzen 9, a gente já está falando de um processador aí da classe entusiasta da AMD, né? Para aquele cara que quer fazer overclock. Que quer ter um desempenho ali de PC da NASA, vamos dizer assim. E os processadores Ryzen 9, a gente tem ali processador com 16 núcleos, 24 núcleos. Tem bastante desempenho, né? E aí, ainda falando sobre a AMD, a gente vai sair um pouco da linha Ryzen. Porque existem também aqueles processadores que são para servidor. Que não são processadores que a gente vai conseguir comprar tão facilmente assim. Por um preço igual a gente compra processadores assim, né? Para computador de casa, PC de mesa. Aí a gente vai entrar em uma outra categoria. Que também vai ter vídeo dedicado sobre elas. Que é a categoria de workspace, né? De servidores. Que são aqueles computadores gigantes. Que armazenam muitos dados. Tem que fazer muita coisa. E exige de um processamento bruto. E aí a gente já chega nos AMD Thread Reaper. E nos AMD Epic. Mas falando assim dos mais famosinhos, seriam os Thread Reaper. Que ainda tem gente que consegue comprar. Mas cara, um processador é 30 mil reais. E se vocês quiserem ver um pouco mais sobre o Thread Reaper. Eu vou anexar um vídeo aqui do Lockie Gamer. Que há um tempo atrás ele montou um PC com Thread Reaper. E assim, cara, Thread Reaper são muitos núcleos mesmo, né? Tem processador ali com 32 núcleos, 64 núcleos. Imagina o tamanho, né? Um processador assim que é o tamanho da minha mão quase. De tão grande que é. Mas também o poder dele é insano. Que já é mais voltado pra aquela edição de filmes de Hollywood, né? Que vai ter feito bastante coisa. E aí também a gente entra naquela questão. Um processador não é só um processador. Se ele não tiver uma placa de vídeo parruda pra empurrar. E eu vou entrar no segmento das APUs. Que é assim, qualquer um desses processadores. Se você comprar um, você pode ter uma surpresa, né? De colocar no PC e o PC não ligar. Não passar imagem. E isso se deve porque o processador precisa de uma placa de vídeo. Pra rodar o vídeo, né? No meu caso, o meu PC não tem placa de vídeo. Isso porque eu tenho uma APU. Que é um processador com gráfico integrado. Aí já entra um outro segmento, né? No caso dos AMD Ryzen, é bem fácil de você descobrir. Todos que tiver com a letra G, significa que tem gráfico integrado. E em questão de jogos, a AMD lidera justamente por isso. Porque o gráfico integrado da AMD é o melhor. Você não precisa de uma placa de vídeo pra rodar certos jogos. Como, cara, se você quer ver realmente ali o desempenho. Entra aí no canal que tem vários vídeos jogando e gravando a tela. E você vai ver, cara, gameplay a 60 FPS ali, tranquilo. Sem placa de vídeo, só com processador. Mas também vai variar bastante o desempenho. De acordo com a classe de processador, né? Ryzen 3, ele já é um processador um pouco mais fraco. Com gráfico um pouco mais fraco. Ryzen 5 já é um intermediário ali. Você vai conseguir rodar bastante coisa. E Ryzen 7, que só na quinta geração, que tá vindo aí com gráfico integrado, nem se fala. Cara, é um desempenho muito, muito top mesmo. E você pensa assim, você vai olhar lá. Caramba, realmente tá sem placa de vídeo? Duvido. Aí você olha aqui, ó. Cadê a placa de vídeo? Não tem. Realmente é só na APU, né? Só no gráfico integrado. Agora vamos para Intel, né? O lado azul. Intel, a gente também segue a mesma coisa ali dos AMD Ryzen, né? No caso é Intel Core. E os Intel Core, eles seguem ali a mesma proposta. A mesma escadinha. Tem o i3, i5, i7, i9. E para servidores nós temos o Xeon, que tem muita gente comprando por agora por ser processador custo-benefício. Mas não tá comprando o mais atual, né? Obviamente. Tá comprando aí já de gerações um pouco mais antigas. Que acaba sendo disponibilizado aí pro público em geral através do AliExpress. E, cara, desempenho também é muito bom. E muitas vezes você economiza bastante. Não precisa gastar tão caro assim pra montar um PC. E agora é aquela hora que vocês perguntam. Ah, mas se ambas seguem o mesmo padrão, né? Core 3 é páreo com o Ryzen 3. Core 5 é páreo com o Ryzen 5. Como que eu sei qual que é melhor? Ou existe uma melhor que a outra? E sim, existe uma melhor do que a outra. Só que vai depender muito do que você quer fazer, né? Aí a gente vai entrar. Ah, em questão de edição de vídeos, edição de fotos, o que que é melhor? E eu vou dizer assim. Eu sou do lado AMD. Mas realmente, edição de vídeo, edição de imagens. A Intel é melhor porque a Intel, ela conta com alguns codecs que funcionam melhores com esses aplicativos pra edição de vídeo, edição de imagem e etc. Agora, para jogos, cara, eu recomendo, sem sombra de dúvidas, você pegar uma AMD. Principalmente se você não quiser investir em placa de vídeo por agora, né? Porque os gráficos da AMD são bem melhores do que os gráficos da Intel. E aí você vai pegar e falar. Ah, mas eu quero fazer os dois. Então, cara, pega AMD que você não vai ter problema nenhum. E vai depender bastante também da sua proposta, né? O que você for fazer vai exigir um processador diferente, vai exigir tal coisa. Mas, pra você que vai editar, gravar vídeo, jogar, fazer stream, eu recomendo você pegar um AMD Ryzen que vai ter um desempenho muito bom. E pra você ter ideia, que de tão bom que é o desempenho, o AMD Ryzen 5, Ryzen 5, não é nem um 7 nem um 9. O Ryzen 5, de quinta geração, ele bate de frente com o Core i9, né? Um Core i9 de décima geração da Intel. E aí, vocês vão pegar e falar. Ah, nossa, mas toda essa diferença, né? Um de quinta com um de décima. E, já é o gatilho pra gente ir pro próximo tópico, né? Do nosso vídeo. Que são as gerações de processadores. AMD Ryzen, como eu falei, começou em 2017, né? A linha Ryzen veio pra substituir os AMD FX, né? Que não é bom a gente nem começar a falar dos FX, senão vai começar a pegar fogo aqui, né? Mas, beleza. AMD Ryzen, uma linha 2017. Agora, os Intel Core já é de longa data, né, pessoal? Lá de 2009, 2011, por aí, né? Entre esses anos, a gente já tinha os Intel Core ali de primeira geração. E como que a gente identifica, né, esses processadores? AMD é muito fácil, né? Porque a gente tem, por exemplo, AMD Ryzen 3, 1300. Então, você já sabe. 1000 é da primeira geração, série 1000. AMD Ryzen 5, 2600. Segunda geração, né? Série 2000. AMD Ryzen 7, 3700. É da terceira geração. Então, tipo, a primeira letrinha ali, o primeiro número sempre vai ser referente à geração, né? AMD é 1000, AMD 2000, AMD 3000, 4000, 5000. E agora que vai sair 7000. Aí vocês vão ficar, nossa, aí vai pular do 5000 pro 7000. É que assim, a 6000 saiu pra notebooks, né? E foi a mesma coisa que aconteceu com o desktop. A princípio não tinha 4000 pra desktop, só em notebook. E aí depois a AMD pegou e falou. Ah, não, quer saber de uma coisa? A gente lança 4000 aí pra desktop também, só pra não ficar esse furo, né? No lado 3000 pro 5000. Só que pelo jeito do 5000 pro 7000 vai ser esse furo mesmo. E aí ninguém, ó, nem liga, né? Mas falando agora do lado Intel. O lado Intel é a mesma coisa, né? Só muda ali nas primeiras gerações que, tipo, variava muito. Ah, Intel 870, 900 e pouco. Só que aí depois eles vieram seguindo o padrão, né? Intel Core i5 2300, 2500 lá. O Intel Core i5 3570, né? A Intel ainda brincava bastante com os números. Tinha 3570, 3470, 3450 e aí variava. Mas era sempre o mesmo processador, praticamente. Aí eles começaram a seguir o padrão a partir da 8ª geração... Da 6ª pra 8ª geração, assim, né? E aí já começou a seguir esse padrão. E agora a gente já tá aí prestes a ser lançado a 13ª geração da Intel. E eles tão seguindo o padrão certinho, né? 13.500, tralala. É, 13.700. Então, é bem fácil de diferenciar, né? 13ª geração, Intel 13.000. 12ª, Intel 12.000. E a Intel sempre mudando de socket. Isso é o que inviabilizou bastante a Intel e o que fez crescer o mercado do lado da AMD. Porque a AMD, desde a 1ª geração até agora, a 5ª geração, é tudo o mesmo socket, né? Tudo no M4. Ou seja, esse processador aqui, eu tô com o Ryzen 7 de 5ª geração, que é a última geração da M4. E se eu quiser colocar um Ryzen 7 de 1ª, eu posso, né? Se eu quiser voltar lá pra 2017 e colocar um processador de 1ª geração da AMD Ryzen, eu posso. E do mesmo jeito que tá aqui, né? Só vou lá, tiro o processador e coloco o outro e pronto. Isso não pode acontecer com a Intel. Igual, se você tiver um Intel de 8ª geração, se você quiser pegar um de 10ª, você tem que trocar a placa-mãe. Se você tiver um de 10ª e quiser pegar um de 12ª, você tem que trocar a placa-mãe também, entendeu? Então foi isso que inviabilizou bastante a Intel. Agora, vocês vão estar se perguntando, nossa, mas você falou Intel 5700, a AMD 5700 lá, mas o 5000 eu sei que é a geração, né? Quinta geração da AMD. Mas e os 700? Cara, 700 é só pra especificar melhor ainda o processador. Igual, eu posso falar AMD Ryzen 5700G, que o povo já vai saber que o 5700 é o sétimo processador, assim, da linha, né? O AMD Ryzen 7. Então, tipo, é mais pra especificar melhor. Igual, o i5, se falar um i5, um Intel Core i5, é 2600. Eu sei que 2600 é um Intel Core i5, então é mais pra isso mesmo. Ah, AMD Ryzen 1400, 1400, o que é 1400? É Ryzen 5 ainda. AMD Ryzen 5, 1400. AMD Ryzen 5, 3600. E aí, né, tem isso. O outro numerozinho ali é mais pra especificar a linha do processador, né? Se é 1, 2, 3, 4, 5, sei lá o que, né? E assim vai. Então é mais um indicativo de desempenho também. Outra coisa é que em alguns processadores vai ter letra também, né? Igual o meu, 5700G. O G especifica gráfico integrado no caso da AMD. No caso da Intel, quase todos os processadores vêm com gráfico integrado, com exceção daquele que tem o F, né? Que é F, gráfico integrado. Não tem gráfico integrado. Então você se lascou se você comprou um processador F e não comprou placa de vídeo. Então é mais pra isso, né? Especifica ali que não tem gráfico integrado. E geralmente é mais barato o processador quando não tem gráfico integrado. Porque você já vai ter que gastar uma grana ali com placa de vídeo. Falando sobre linha de servidor, né? Eu falei pra vocês que tem muita gente montando Xeon. Por que que não é bom montar Xeon? Simplesmente pelo fato de você não ter garantia nenhuma por parte da Intel, né? Se der BO, você se lascou, você não tem como trocar. Então é melhor você ficar ali no seu Intel Core 5, tá? E esse servidor também, geralmente, ele vai ter um desempenho melhor ali voltado pra Multithread, né? Porque ele tem que executar muitas tarefas. Geralmente são processadores com bastante núcleo. Só que você não vai ver tanto desempenho em jogos assim, né? E tanta vantagem de desempenho. Às vezes vai ter bastante vantagem financeiramente. Só que é a longo prazo porque os Xions que a gente encontrou por aí já foram bem usados, né? Então tem isso. Além da plataforma ser uma plataforma um pouco difícil, né? X99 aí, no caso dos Xions mais novos. Então eu meio descarto o Xion assim pra uso no dia a dia. Linha Treadripper da AMD. Você até pode comprar, né? Você consegue comprar diretamente em lojas oficiais. E é aquilo. São processadores com bastante núcleo. Só que desempenho é bom em Multithread. Em Singletread não é bom, né? Singletread seria um núcleo só operando. Multithread seriam todos. E a maioria dos jogos, o que vai mandar mesmo é aquele desempenho em um único núcleo. Que vai mandar ali, né? Pra ver se é bom pra jogos ou não. E é basicamente isso, né? Eu espero ter conseguido explicar. Se restaram dúvidas, manda aí nos comentários que eu explico pra vocês no próximo vídeo. Então é isso. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho